A mais um tema, vamos lá dar os parabéns ao Tomás, os seus pais João e Emília, Sassá Dei a olhada a festa, o meu Tomás e Fosoninhos, os seus pais estão muito contentes Vamos todos a alegrar, vamos todos a endigar, o meu Tomás está de vermelho Não há caramba além de com o Tomás, não há caramba além de com o Tomás, a mim me deixa o que tu me tomás Não há caramba além de com o Tomás, não há caramba além de com o Tomás, a mim me deixa o que tu me tomás Não há caramba além de com o Tomás, não há caramba além de com o Tomás, a mim me deixa o que tu me tomás E assim se toca Parabéns E assim se toca Parabéns para o Tomás Viva na família Não me acramei nem com o meu Tomás Não me acramei nem com o meu Tomás A mim me deixou louco e tu me tomás Põe o meu Tomás Não me acramei nem com o meu Tomás Não me acramei nem com o meu Tomás A mim me deixou louco e tu me tomás Não me acramei nem com o meu Tomás Não me acramei nem com o meu Tomás A mim me deixou louco e tu me tomás Só, 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 só Parabéns do Tomás Eu peço aos seus pais que venham para a rola balhar Enquanto na mágica está tocando E suando Não me acramei nem com o meu Tomás A mim me acramei nem com o meu Tomás Só, 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 só E assim se dão, dá Parabéns do Tomás Que os fazer hoje